Eu tinha expectativas altas em relação ao que poderia acontecer aqui, mas achei sempre que vocês iam vacilar a determinado ponto. E na verdade, tirando aquele hamburguerzinho à noite, ou tirando assim uma loucura qualquer, não aconteceu. Mas houve aqui muita mudança e acho que vocês, apesar de não ter sido a 100%, acho que ninguém estava à espera que fosse a 100%, mas as coisas correram muitíssimo bem, estão todos de parabéns. Nem é pelos resultados, os resultados acabam por ser uma consequência de tudo o que se faz aqui, mesmo que não tivessem acontecido, acho que vocês estavam de parabéns já mesmo. Agora, vem aquilo que para mim é a parte mais difícil, que é continuarem motivados fora deste ambiente, continuarem a trabalhar, continuarem a levar algumas das boas práticas que ganharam aqui. E eu não estou à espera que continuem a comer o que têm à frente, porque eu sei que isso não vai acontecer, mas dentro daquilo que é o vosso equilíbrio alimentar, descanso, trabalho, consigam tirar algumas coisas boas daqui. E depois espero que, provavelmente daqui a uns meses, alguns já vêm dentro de poucos dias, mas espero que daqui a alguns meses possam voltar, porque o horário é melhor, porque a dinâmica é outra, e porque este grupo funciona muito bem, continuem a trabalhar juntos e se conseguirem alienar mais uma outra pessoa para junto de vocês, que trabalhem da mesma forma e que tenha uma boa empatia dentro do vosso pequeno grupo, acho que vai fazer algum sentido. Mas, essencialmente, o que eu queria era que olhassem para estes dois meses e que quando, de alguma forma, lhes faltasse a vontade, pensassem nos pequenos sacrifícios que acabaram por pôr aqui neste vídeo. E parabéns a todos. Aplausos 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 Faz pôr, faz pôr, faz pôr, faz pôr! Boas, malta! Aqui é o Daniel Custódio, mais conhecido como Danine, a comunidade do Póquer. Sou jogador da Power Ice Póquer, tenho 26 anos. Eu sei que no Póquer temos que ter o máximo de paciência possível e trabalhar e acreditar no processo. Claro que isto é um jogo em que temos bastante competição contra outras pessoas. E adversários, e gostarmos de estar acima deste, acima daquele. Temos algumas picardias, mas é tudo coisas saudáveis, que nos ajudam na nossa evolução. Danine, lenda, até tremem! Estou com um grupo de trabalho fantástico aqui, nas melhores condições possíveis para trabalhar nestes dois meses. Não vai faltar praticamente nada, vou estar a estudar com os melhores, vou estar a trabalhar com os melhores, vou correr, vou fazer desporto com os melhores. É uma das coisas boas que o Póquer nos profissiona, para além da amizade. Trabalho em grupo, acho que vai ser mesmo muito bom. Independentemente dos resultados que possam vir a acontecer, claro que a probabilidade é maior de ter sucesso, mas independentemente dos resultados, acho que vou aprender mesmo muito nestes dois meses. E acho que vai ser uma experiência incrível. Apesar do meu ano não estar a correr muito bem até agora, sei que muitas coisas têm de melhorar, vou conseguir melhorar aqui, e espero continuar a melhorar daqui para a frente. A nível de motivação, acho que vai ser uma cena incrível. Tipo, eu não vou conseguir acordar um dia sem estar feliz. Vai ser uma cena mesmo muito boa. Olá! Olá, o meu nome é Jorge Abreu, mais conhecido como o Jorginho na comunidade do Póquer. As minhas expectativas nestes dois meses aqui na casa são, acima de tudo, evoluir muito, porque eu aceitei este desafio por causa disso. Eu sei que vai ser difícil ter uma rotina tão apertada, mas eu aceitei por causa disso, porque sei que vou evoluir mesmo muito de uma maneira ou de outra. E não tenho muitas expectativas em relação ao que vai acontecer nas mesas. Mas sim, as minhas expectativas são principalmente ao nível do desenvolvimento das minhas skills. O que é que vai acontecer nas mesas? cheque e vão meter o que ele aposta este size. Mas eu acho que vai liderar meus outros. Eu concordo. Os jogadores vão liderar sempre por 5. Eu concordo, mas já vi gajos... Sim, eu não me metia que o gajos tem 0% dos 5, mas diria que o gajos tem para aí 20% ou 25% dos 5, no máximo. Mas eu acho que nunca... Vocês assumem que ele ainda pode ter uma mão melhor que a nossa? É que eu assumi que ele tinha 0% e foi uma mão melhor que a nossa. Eu acho que é como lá fazes. Olá a todos, o meu nome é André Marques. Sou mais conhecido por Schneckers e sou jogador e coach na Polarize Poker. Espero evoluir, espero evoluir muito. Acho que é muito provável evoluir mais nestes 2 meses que durante um ano, um ano e meio na minha rotina normal. Espero melhorar hábitos, que deve ser uma das principais razões que me trouxe até aqui. Melhorar hábitos e criar novos hábitos mais saudáveis. E passa muito por aí e espero ter uma boa performance agora durante as séries. Espero preparar-me bem e que as séries corram bem nesse sentido. Espero divertir-me, que é o mais importante. Espero divertir-me bastante nestes 2 meses. Olá, eu sou Bruno Bernardino da Polarize. Estou mais ou menos há 4 anos na Polarize. As expectativas para estes próximos 2 meses são de trabalho e de criar uma dinâmica de grupo que nos permita ter uma performance, estar no máximo da nossa performance basicamente. Uma experiência mesmo incrível. Estamos num sítio ótimo para viver, ótimo para trabalhar. Temos todas as condições para estar mesmo muito bem. E basicamente temos um grupo com momentos muito boas deste jogo. E então vai dar para trabalhar muitos aspectos, vai dar para estudar bastante. A qualidade de jogo vai ser, espero, vai ser mesmo muito boa. Portanto, é só otimismo. E acho que, independente dos resultados, vai ser de certeza uma ótima experiência para toda a gente envolvida. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, sou o Ricardo Caridade Mais conhecido por Caridade Tanto no mundo do póquer Como no meio dos meus amigos e familiares Já jogo póquer Há cerca de aproximadamente 10 anos Comecei a jogar recreativamente em 2012 E depois ao longo do passado Cerca de 2, 3 anos Comecei a jogar Um bocadinho mais a sério Jogo há 4 anos na Polarice Só a partir de janeiro deste ano É que me dediquei a full time Até que trabalhava como fisioterapeuta e osteopata Tenho uma clínica própria E no início deste ano Comecei então a trabalhar a full time na Polarice E sou profissional de póquer Eu quando aceitei o desafio do Rui Ao início Gostou um bocado De sair tanto tempo de casa Mas encarei isto como um desafio de Acredito que nestes 2 meses Posso evoluir como se calhar em casa E evoluiria sozinho num ano ou um ano e meio E não tanto com expectativas de resultados E de ganhar um WCUP Ou ganhar um grande prémio Mas sim mais uma evolução E minhas expectativas são mais Fazer um bom trabalho Tanto individual Como em grupo E evoluir bastante o meu jogo Ative-se para grupo Ative-se para grupo Ative-se para grupo Gostou um pouco Ui! Este ano até agora tem sido bom em termos de aprendizagem, em termos de performance nem tanto. Não foram as melhores séries, pelo menos as que eu queria, mas faz parte do processo. Em termos de trabalho está a ser bom. Os últimos anos não têm tido tanto volume, não têm tido tanto trabalho. Espero ter um bom ano, tem sido um ano bom até agora, espero que continue assim. Espero ter Vegas, em princípio vai acontecer este ano, por isso espero que haja Vegas pela primeira vez. E é muito isso, é continuar um bocado a fazer o que temos feito, continuar um bocado o trabalho. E é isso, não tenho grandes previsões para os próximos anos, pelo menos que possa falar assim. O meu ano não está a correr muito bem em relação ao póker, um pouco também em relação aos resultados. Os resultados acabam de ter sempre uma influência maior. Só que eu acho que também não estou tão dedicado como já estive, acho que estou a passar uma fase um bocado mais fraca no póker. Mas a parte boa é que eu tenho noção disso, então faz com que eu vá trabalhar muito mais a partir de agora, para melhorar. Vou viver a maior experiência da minha vida. O ano de 2021 até agora foi um ano um bocado atípico, porque foi um ano que começou muito bem nos primeiros três meses. E depois no mês de Abril, que foi um mês que eu perdi mesmo muito, foi a maior downswing da minha vida só no mês de Abril, concentrada só no mês de Abril. Quando eu estou na maior downswing de sempre, acho que eu tento não pensar muito para além disso, eu tento só passar esta fase de estar na maior downswing e ultrapassar isso. E está a ser desafiante lidar com isso, mas acho que vai ser bastante interessante ver o futuro depois desta downswing. O início do ano foi bastante grande, bastante trabalho, normal, muito manter as rotinas, tentar manter as rotinas ao máximo. E depois, talvez quando começou ali o mês de Abril, em que vieram as séries, foi bastante mais, envolveu mais dedicação, digamos assim. Mas estou bastante contente com o trabalho feito até agora e só tenho por onde melhorar, por isso vamos a isso. Este ano de 2021, que foi desde quando eu comecei a dedicar a full time, está a ser o meu melhor ano de sempre. O início do ano correu-me bastante bem, eu estava com um make-up alto, estava a jogar aos limites altos e estava com um make-up que tinha sido um make-up mais alto que tinha tido. Não é por acaso que foi quando também comecei a dedicar mais tempo, tanto hoje tudo, até mais tempo para dedicar. Comecei também a ter que fazer os cursos da Power Rise One e ajudou-me bastante também à minha evolução. E tem sido, sem sombra dúvidas, o melhor ano até hoje e tenho notado uma evolução bastante notória. Após estes dois meses aqui em casa, eu ainda não sei se gostava muito de ir a Vegas, jogar o WCOP. Ainda não sei se vai ser este ano, acho que vai depender um bocadinho como é que corre estes dois meses e se na altura vou querer voltar a estar mais tempo fora de casa ou não, ainda é uma coisa que ainda vou decidir. Mas acho que para já esses são os planos a curto prazo e depois quando chegar a casa quero também aproveitar um bocadinho com a minha família e com os meus amigos que é uma parte também que eu dou muito valor à minha vida. E acho que os resultados vão começar a aparecer com naturalidade. Vamos jogar, se não for a melhor, é a segunda melhor série online que existe. Vou tentar ir buscar o título dos Sonekas do ano passado, se assim me deixarem. Acho que vai ser uma experiência incrível. Vai, vai me arrumar, vai para fora, mano! Vai, vai me levantar! Você está aqui a mexer uma hora? Vai dar uma luz aqui? É um bocadinho. Não tinha uma luz aqui. Não. É um bocadinho. É um bocadinho. É um bocadinho. É um bocadinho. Eu vou sair por tópicos se preferirem. Quanto tópicos? Eu vou sair por tópicos. Não vou ser mais fácil. Não. Então, pronto. Alimentação. Como é que leva? Estou hoje, olha para aí, até treme! Até treme? Hoje até treme! Estavam-nos com os jogadores de foco ainda na batatas fritas e coca-cola? É, olha! Quatro sacos, vamos já roberto! Estava ali chegado! Mano, isso é o que tu estás a beber, é só repetir água, é só encher água! Pega o que mostrou! Não, isso é só na amarela! Ah é? Não, não sabe nada assim! Divinal! O fato de a gente relaxar ou ir à sauna e ir para a piscina ou ir jogar um olhar ou dar uma volta ou assim e depois voltar para o computador, isso é que acho que não está a fazer bem! Então, pois é que a gente a autorização olha! Ah, e nós estamos a ver, ainda como o Manel ainda não chegou, no fundo ainda estamos, tipo, imaginando, temos três regras por dia! Ou seja, dois, dois, um! Estás vendo? Assim, uma pessoa por dia que vê um regras sozinho! Rui, só mais uma coisa! Em relação às regras, em relação a atrasos, tens de ver, porque tu já viste a chegar quase a uma semana, não é muito chegaste! Portanto, estás atrasado! Mas, imagina, sempre colo flash, ok? Eu já sei! Achas contra é sempre que eles não têm nem flash, não passa sempre! Mano, mas eu acho que eles não têm flash muito poucas vezes! Como é que tu pôs dizer isso? Ah, então! Então, isto foi uma boarding que foi chacada três vezes! Não, foi chacada duas! E que estão quatro paus na boarding! Não, mas foi chacada duas! Estás na online! Foi chacada no flop! Que achas que o TG está no cap e o outro também está! Puta, achei que outra vez! Mas como é que achas que é? É mais... E... Tão quatro paus ali! O TG tem bastante paus na mão e o botão na mão! Não, mas tem sempre menos do que todas as outras! Vocês acham que é ridículo este cara estará aí com o rei de paulo? Não, acho que é uma boa audiência! Claro que pode! Claro que pode! Mas ele vai ter muito mais porcentagem dos outros futs do que paulo! Bernardo! Bernardo! Vamos fazer o seguinte! Eu vou... Guarda esta mão... Deixa-me dizer! Guarda esta mão e manda-me e eu vou ver a porcentagem que um tenho e que o outro tenho! Mas é óbvio que ele tem mais porcentagem de outras cartas do que paulo! Sim, sim! Estás com dois! É matemática! Eu vou ver a seguir! Eu vou ver a seguir! Pronto, eu acho que estou a ganhar muitos fotos! Sim! Por isso chequei! Estás na venda! Estás na venda! Estás na venda! Eu não sei jogar essa mão no trono! Estás na venda! Eu acho que chequeava! Não, é complicado jogar isso! Acho que chequeava jogar aí! Eu apostei porque acho que tem 4 ou 8 secenas do meu arranjo! Não, acho que é o problema! Como é que estás? O grande tempo foi isto! E a Tom? Foi a pensar-te! A pensar-te é normal! É que é? O que é? O que é? O que é? O que é que está? O que é que está? Você está na venda? Está logo assim! Nem uma vizinha deixaste para o último jogo! Não! Você está na venda? Fez dura! Veste executivo? Vem da vida! Então, fazes bem! Eu até estava à espera de ser pior! Coito de falar de hoje vai à piscina! Estás bem! 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 A que horas acaba a sessão? A que horas vem que acaba a sessão? Por norma? A hora daqui! Não! É entre... Nunca é antes às 8 e nunca é depois às 10! Então é entre às 8 e meiais ou 9 e meiais! Estás bem! 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 tem que ver se não dá para ir até o nível 4. Olá, o meu nome é Tiago Neves, mais conhecido por Panda. Faço parte da equipa de gestão da Polarize, de uma estrutura por trás dos jogadores. As minhas funções focam-se mais nas tarefas de controle dos torneios jogados pelos jogadores, estão a jogar os torneios que lhes foram estipulados, ao nível em que estão. Tarefas também de suporte aos jogadores. Eu e o Diogo viemos uma semana mais cedo dos jogadores para o Brasil, para preparar aqui a casa, no Morro das Pedras. A casa não tinha quase nada, desde coisas de cozinha, desde o escritório onde os jogadores jogam, as cadeiras, as secretárias. Os jogadores estão aqui praticamente das seis horas por dia e a casa tem que ter o mínimo de condições para eles estarem aqui, para terem menos fricção possível para jogarem póker, para fazerem o seu trabalho. Como em tudo as coisas estão a evoluir e esse nível de profissionalismo cada vez tende a ser maior, tanto em tudo que é diretamente ligado com o póker, como nas rotinas que não estão diretamente ligadas, sinto que isto que nós estamos a fazer é uma coisa que é bastante acima da média do trabalho e do esforço que um profissional de póker faz. Para além de cinco cabeças, ou seis, neste caso, pensarem melhor que uma, são cinco ou seis pessoas a fazerem vários trabalhos ao mesmo tempo, que servem para todos. MTT Review é algo que foi adaptado para estes dois meses. Nós jogámos todos vários torneios por dia e em cada dia rever um torneio de cada jogador. Ou seja, de forma a conseguirmos aprender todos com ele ou ele aprender connosco e de forma a nós todos ajudarmos aquela pessoa naquele dia a ver as leaks dele. Leaks é ver os erros que ele faz, erros mais graves, uma tendência má que ele possa ter. E basicamente é procurar falhas que não nos foram perceptíveis a jogar, que não conseguimos marcar ou, enquanto jogámos, não nos pareciam falhas e deixámos passar. Então vamos à procura desse tipo de falhas. Vai-nos ajudar também a ficarmos mais confiantes, aparentemente que cometemos menos erros, vamos ficar mais confiantes no nosso jogo. da mesma maneira que, se for preciso, amanhã vejo um torneio meu e que eu faço dez erros. É normal ou inconscientemente eu sentir que não senti tanta confiança porque errei. Mas isso a longo prazo vai ser sempre bom. a hora vai ser a maior parte do nosso jogo. A hora vai ser a maior parte do nosso jogo. A hora vai ser a maior parte do nosso jogo. Olá, como é que me mandeixas? Sim, mano, cá a banho, estás a ver? E a barba, não? Está bem? 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 Esta moto está a trabalhar de caraças. Isto agora para ganhares o rio. Não sei. Pois é, vai demorar. Então, o meu nome é Nélio Relva, eu tenho 24 anos. Eu sou profissional de póker há cerca de 3 anos, que foi quando entrei para a Polarise. Eu cresci na madeira, mais propriamente na ponta do solo. Eu acho que este ano tem corrido bem. Eu acho que se calhar tinha alguma expectativa criada, porque o ano passado correu mesmo muito bem, principalmente na primeira metade do ano. E este ano senti que houve uma altura que estava um bocado a comparar com o ano passado. E se calhar sentia que estava um bocado atrás. Mas, depois de fazer alguma reflexão, acho que tenho corrido bem. Acho que não me posso queixar. Acho que estou satisfeito. Eu, quando pensei em vir para cá, os meus principais objetivos, digamos, ou expectativas, eram aumentar o volume de trabalho, essencialmente, e a qualidade também, como é óbvio. Estar com outras pessoas, temos a oportunidade de ver o método de trabalho de outras pessoas e aplicar o melhor de cada um na nossa rotina, não é? E acho que uma das coisas mais importantes também, para querer vir para cá, foi a parte da comunidade. Estar com pessoas que têm objetivos parecidos com os meus, não é? Pessoas que querem ter a melhor performance possível. Acho que os principais objetivos é trabalhar mais do que trabalhei até agora. É colocar mais dias de jogo, colocar mais horas de estudo. Essencialmente aumentar a qualidade também, dessas horas de estudo e das horas de jogo. Fiquei um pouco assustado porque... Reven os vídeos com coisas muito bem, vamos para cá o pessoal, dizendo que, sim, eu sempre me lembro! Fiquei com quem crescendo e de mesa luna, sua natureza já está totalmente бат hypertension com valor commercially. 府 tecnologicamente que toma as